E aí rapaziada salve salve Manoteca aqui começando mais um vídeo para vocês galera do céu vocês não sabem o trabalho que essa bicicleta aqui tá me dando mano gente como vocês viram aí no comecinho assim já comecei a montagem dela já montei banco já montei a rabia já coloquei motor no lugar já coloquei o tanto só falta apertar porque eu sei que ele só tem gostar tá ligado mano já tá tudo parafusadinho certinho já coloquei a corrente ali tá tudo no lugar é ainda falta comprar um pé de vela eu acabei de voltar ali da bicicletaria mano comprei umas peças que eu tava precisando no caso é essa mesinha uma agulha nova que da hora top pretinho bonitinho comprei uma caixa de direção nova e tive que comprar isso aqui rapaziada que que é isso aqui é um canote não só que é uma espiga que vem na suspensão central mano vocês vão entender agora que eu vou mostrar para vocês rapaziada basicamente essa peça aqui ela vai encaixar daqui tá ligado sobe para cá onde vai pegar a empresa mesinha a mesinha entra aqui dentro certo entendeu só você tá ligado vou mostrar para vocês como que tava a outra mano você lembra que nos últimos vídeos eu falei para tirar a mesinha tinha entupido tudo lá travado tanto é que eu tenho que ver se é o mesmo tamanho que eu comprei ali se não tem que ir lá trocar mas se liga ó que esse ferro que tá aqui amassado é essa parte da mesinha tá ligado ela fundiu aqui dentro mano enroscou tudo travou lá dentro e mano a gente tentou tirar na marretada tinha uma marreta meu irmão pesava uns 15 kg a marreta mas chamambrou o bagulho e nem mexeu mano eu falei caraca o cara é bravo então agora vamos pegar vamos testar porque se não servir aqui galera vou ter que ir lá trocar graças a deus ele tinha outros trama ou dos tamanhos né então bem tem que provar que os outros também se esse não der certo os outros vai dar vou tentar por aqui já mostro para vocês como é que vai ficar e galera fudeu se liga só tá largão ó largou assim a era tem que ir lá trocar infelizmente não serviu então dá uma segurada aí que o pai vai lá trocar esse bagulho antes que fica tarde ó rapazes olha só o que eu fiz fui lá trocar não tinha então resolvi da melhor forma fui lá e comprou a suspensão maluco olha só não é dois andar andar mas é uma suspensão zero funcionando certinho funcionando tudo certinho e antes fala você vai trocar uma dois andar para uma normal galera essa suspensão dois andar que eu tinha ela tava travada então ela não ia resolver muitas coisas que eu tinha para fazer entendeu então ela tá travada ela não tava funcionando eu não suspendi ela tava dura ela tava ali por status boniteza tá vamos vamos dizer assim por boniteza mano então aí eu pensei bem lá você quer saber mano vou lançar já suspensãozinha é baixinha é mas eu acho que vai ficar top pretona tudo bonitona a mesinha preta colocar o guidãozinho Nossa vai ficar lindo rapaziada e nessa cor verde que as peças brancas vai ficar maravilhosa bora que bora rapaziada vou estar aqui terminando de montar essas últimas peças e mano eu vou falar para você eu vou gastar mais uma graninha ainda com ela tem bastante coisinha para comprar se liga só se comprar um pé de vela eu ia colocar freio de pé mas nessa aqui eu não vou colocar não eu vou colocar se um dia eu for montar uma freio a disco eu pego e ponho nesse quadro que eu não vou montar freio a disco então falta um pé de vela para poder pôr o pé que eu quero colocar pedal agora para ajudar a pedalar né para não ficar forçando tanto motor vou comprar dois manetinhos e vou comprar um freio traseiro aí meu amigo eu acho que depois disso aí já vai estar tudo zero usar em si tá funcionando tudo certinho tá tá de boa então bora terminar de montar aqui e mais tarde a gente volta demorou rapaziada se liga só o jeito que tá ficando agora vai aqui ó já instalei a mesinha foca aí ó mesinha instalada preta suspensãozinha preta mano eu achei que ia ficar bem mais firma pelo jeito tá ficando bem legal com a suspensão toda preta talvez se fosse aquelas cromado não ficaria tão legal igual essa mano tô curtindo falta eu arrumar um outro e dão que seguidão aqui meu também está turco então vou trocar o guidão também aí nossa essa bicicletinha tá me dando um gasto mas vai ficar top galera assim que eu colocar de dão as outras coisas eu mostro para você que como é que tá ficando o processo da montagem agora não vai dar tempo que eu tenho que trabalhar mas amanhã a gente já pega e termina de montar quase o resto depois que ela tiver toda pronta hora que for fazer eu faço aquele vídeo dela tá pronta mesmo lavadinha bonitinha mostrando todos os detalhes dando aquele mega rolezão na rua para vocês verem de qual é que é e mano vai ficar bala demais então até amanhã e já o bom dia rapaziada chegamos a mais um dia aí mano a bicicleta está praticamente quase montada se liga só agora como é que ela tá eu já coloquei roda já coloquei a suspensão coloquei a roda de trás coloquei corrente mas deixei tudo no jeito coloquei escapamento falta muito pouca coisa para a gente tá terminando a montagem dela por exemplo falta eu arrumar os cabos pendurar os cabos tudo certinho para não ficar amostra é que mais falta daquele velho banho nela para deixar ela pelo do camilo mano que a hora que ela vai sobre que tu vai mudar completamente ela tá toda suja fiz uma cagadinha que sujeito do banco mas tomara que saia mano e no mais é isso rapaziada ainda falta colocar o pé de vela falta umas peças ainda para comprar a gente tá finalizando essa bicicleta mano aí aqui sim eu faço o vídeo que a bicicleta tá finalizada e daí eu vou tá lá eu vou ter lavado ela deixado ela linda maravilhosa falta colocar luva ainda falta colocar freio traseiro faltam algumas coisinhas ainda tô e ainda vai ter que colocar corrente nela eu vou ter que dar uma vou ter que trocar essa corrente aqui colocar uma maior também mano tá muito aqui na ponta tá ligado aí eu tô achando meio estranho tô pensando em comprar outra corrente para esticar até lá atrás tá ligado eu vou deixar lá trazão porque parece que ela pega um pouquinho no quadro tá ligado mesmo com esticador tudo ela faça meio que beirando o quadro não queria que relaxe mas com o tempo eu vou vendo isso não mais foi isso mesmo rapaziada mas para mostrar um pouco da bicicleta para vocês o projeto que fazia muito tempo que eu não trazia nada sobre a última vez que vocês viram ou só das peças que eu comprei e hoje trazendo aqui para vocês quase toda montada quase tudo prontinho e mano eu achei que ia ficar feio com a suspensão um andar só normal mas mano eu curti para caramba ficou bem top essa suspensão toda pretinha bonitinha eu vou tacar na bicicleta é melhor que um garfo normal né e pelo menos essa aí funciona com certinho vai trabalhar gostoso fechou rapaziada o vídeo é isso vou deixando o vídeo por aqui se vocês gostaram já sabe né deixa o like se inscreve no canal tamo junto valeu é nóis e pô eu quero de vermelho quebado de papurado ao furado hoje em domingo e torrado eu quero com atenção do lado quem tira do miolo e eu quero destravar